Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar da banda Sem Pareia A banda teve que sofrer pra aprender Como assim Emerson Weasley? Vem entender essa história, vem entender esse título Que com certeza você vai gostar desse vídeo Mas nesse meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, devar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da banda Sem Pareia novamente A banda Sem Pareia, que sem sombra de dúvidas, na minha humilde opinião Ela é uma das maiores bandas de vaquejada que nós temos na atualidade Porque foi uma banda que fez muita história de 2009 até 2013, digamos, de passagem Um período muito curto, mas que foi super necessário pra banda se tornar Digamos, de passagem conhecida em todo o Nordeste E recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que a banda tinha lançado sua mais nova música Que se chama Pra Que Se Separar Onde o videoclipe contou com a participação mais que especial da digital influencer E modelo Taylor Sabrina E esse clipe vem repercutindo muito Em poucos dias de lançamento Já consta aí com mais de 100 mil visualizações No canal oficial da banda Caso você não viu esse clipe, vou deixar um trechinho dele aqui pra vocês Pois é rapaziada, e aí é que eu digo que a banda Sem Pareia, ela teve que sofrer pra aprender Esse é um ditado que, digamos em passagem, eu posso ter exagerado um pouco Mas essa, na minha opinião, é a realidade Por que Emerson Isley? Como vocês sabem, a banda estourou ali em 2009, 2010, 2011, 2013 com alguns clipes Ou seja, a banda estourou com aquele DVD que tinha diversos clipes ali no campo Com boi ali, pegada de boi e tudo mais E a galera gostava muito da identidade da banda Sem Pareia Nessa questão de clipes E a banda ficou um período aí sem lançar clipes Onde algumas pessoas pediam muito pra banda voltar com aquela mesma identidade E sempre estar lançando videoclipes aí para o seu público E por mais que nós tivemos aí um grande avanço da tecnologia, digamos em passagem das redes sociais Onde os aplicativos de vídeo cresceram muito Como YouTube, Instagram, Facebook, etc E a banda Sem Pareia, por mais que ela tenha sido uma das primeiras bandas aí Com essa questão de DVD, de videoclipes e tudo mais Ela tenha sido uma das primeiras Ela meio que parou no tempo e parou aí Ficou um bom período sem lançar clipes E agora, neste fim de ano, a banda voltou com tudo E isso que eu falei, a banda meio que caiu um pouco ali em decadeça por essa questão Pois uma pequena mudança do estilo musical E também por essa questão de nunca mais ter lançado clipes E recentemente, na música Pra Que Sem Parar Eles voltaram com aquela pegada de antigamente Que fez bastante sucesso com aquele ritmo A galera gostou bastante E agora, a banda acabou de lançar seu mais novo clipe Herança de Vaqueiro, que está muito top E uma grande novidade nesse clipe Foi a questão aí do clipe ser trabalhado ali Ainda mais na questão do campo Retratando a vida de um Vaqueiro Eu achei esse clipe muito bacana E por isso, eu resolvi mostrar aqui pra vocês Porque assim, aquilo que eu falei De 2015 até agora, em 2022 A banda deu uma pequena caída E agora, nesse final de ano aí Eles passaram a perceber que clipe hoje em dia faz muita diferença E voltaram a lançar esses videoclipes Vejam o trechinho Pois é rapaziada Esse é o novo clipe da banda Sem pareia Eu achei muito top E aquilo que eu fiz no outro vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição Então assim, nesse período aí de mês de dezembro Já é o segundo clipe que a banda lança E segundo informações Agora no mês de janeiro vai ter outro lançamento Então assim, eu achei isso muito bacana Da banda Sem pareia E eu espero muito, velho Que a banda volte ao auge do sucesso novamente Porque como nós sabemos A Vaquejada, a música de Forró de Vaquejada Ele tá voltando novamente O grande exemplo é os cantores Iguinho e Lulinha aí Que mantém aquele Forró de Vaquejada raiz E agora estão estourados aí Pra vocês terem noção Somente nesse mês de dezembro Eles vão fazer ali em torno de Estão fazendo no caso Em torno de 26 a 20 Ou a 46 a 47 show Então assim rapaziada Muito bacana isso aí Da banda Sem Pareia E lembrando a todos Que eu vou deixar o link aqui Do clipe na descrição Pra vocês lá e conferirem Bom gente, eu sou o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero que vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau